Essa história acabou? Vamos ver se a sua história com essa pessoa acabou? Mentaliza esse ser humano. Vamos ver se essa história acabou. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal da cor vermelha, opção 2 é o cristal da cor amarela. Para você que escolheu o cristal da cor vermelha, vamos ver se essa história acabou. Acabou? Não, essa história ainda não acabou, vem um acerto entre vocês aí, vocês vão fazer as pazes ainda. Essa história ainda tem mais capítulos a ser escrito. Opção 2 é o cristal amarelo, se essa história acabou. Bom, aqui tem uma terceira pessoa que está tentando atrapalhar a vida de vocês, tá? Vou tirar mais uma cartinha aqui para servir de conselho. Bom, não vai acabar essa história se você tiver um pouquinho de paciência, vem novidade favorável. E avisa você, essa terceira pessoa saindo do caminho de vocês. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Que é o 3198-655-6776. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL